Fala galera! Moçada, ó, acabamos de compor uma moda aqui na Café Redes junto com o Renato e com o Rogério Ferrari e a gente decidiu postar aqui pra ver o que vocês acham da música pra vocês marcarem aí nos comentários com quem se parece quem deveria gravar a música com a gente, com a gente, com a gente mais ou menos assim a moda, ó Comenta aqui, hein? E ela já conhece o meu sofá Quatro dias por semana vem me visitar Mas a foto não quer postar E vai até na festa da família E se apresenta com uma amiga Mas amiga não é não E mais amiga não é não Amiga que eu tenho não beijar minha boca Amiga que eu tenho não tirar minha roupa Amiga que eu tenho não dormindo meu colchão Amiga que eu tenho não beijar minha boca Amiga que eu tenho não tirar minha roupa Amiga que eu tenho não dormindo meu colchão Essa amizade colorida Já virou foi relação Comenta aí De que você acha que parece a sua moda Deixa o seu comentário